Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou conversar com o Thiago Lima sobre a questão da alimentação e da fome no contexto da crise da Ucrânia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está ganhando uma maior notoriedade, mas vamos tentar explicar isso de uma forma geral e também agora nessa particularidade do conflito que a gente tem vivido. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas asdafeiras do canal que aparecem para vocês no card final e também aí na descrição. Thiago, muito bem-vindo ao Em Dupla com Consulta, é um prazer enorme tê-lo aqui, acompanhe o seu trabalho, acompanhe com muito apreço o seu trabalho, gosto muito da forma como você faz divulgação científica, do seu tema de pesquisa e é uma contribuição enorme a você vir aqui conversar conosco, especialmente nessa questão desse tema, da crise da Ucrânia e tudo mais, que tem gerado muitas perspectivas de estudo, abriu muitas perspectivas de entendimento dessa crise e como que ela não está restrita definitivamente ao aspecto puramente militar, de segurança e coisas do tipo que tendem a ter maior destaque. Então, por favor, em primeiro lugar, apresente-se, fale sobre você, o que você faz, para quem não te conhece ainda, a gente vai ter sempre o prazer enorme de recebê-lo aqui todas as vezes que você quiser vir também. Lucas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Dupla com Consulta, este canal fantástico para fazer divulgação científica, né? Os alunos aqui da UFPB, de onde eu falo, acompanham, dão um palanque enorme para a gente falar as nossas coisas e eu estou muito contente de poder estar aqui desta vez para falar sobre a questão da fome, dos alimentos como recursos de poder, evidenciados agora na crise da Ucrânia. Falar sobre esse tema é muito importante para mim, eu acho que é um imperativo ético, é importante para nós que estamos aqui no Brasil, um país que diz que tem capacidade de alimentar um bilhão de pessoas, mas que um quarto da nossa população, no mínimo, está passando dificuldades extremas para se alimentar. Eu cheguei no tema da fome nas relações internacionais quando eu estava quase terminando o meu doutorado, porque eu estudei protecionismo agrícola dos Estados Unidos. E ao estudar o protecionismo agrícola pela perspectiva do lobby, os conflitos da MC, aquela coisa toda e tal, eu topei com o conceito de soberania alimentar, em 2012, mais ou menos. E aquilo foi um anzol que me fisgou, e aí eu fui atrás disso, soberania alimentar, nunca tinha ouvido falar nisso naquela época. E aí montei um grupo de pesquisa na UFPB, um grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, em 2012 também. Nesse ano estamos completando 10 anos de FOMERI, ou FOMERI, como algumas pessoas dizem. E desde então, esse tem sido uma parte considerável da minha agenda de pesquisa. Entender por que existe fome no mundo, mas o que as relações internacionais têm a ver com isso, o que de causa tem nas relações internacionais, e o que de solução tem nas relações internacionais. Então essa reflexão vem junto com professores que participam do grupo, com os estudantes de graduação, mestrado, doutorado, gente que se formou e continua estudando, pesquisando, gente da UFPB, e de fora da UFPB também, porque de maneira muito interessante, pessoas de diversas partes do Brasil têm buscado contato com a gente para participar dessa área de pesquisa, para estudar também. Então é um pouco disso que a gente tem feito nos últimos anos. Eu também tenho o foco da minha pesquisa nos Estados Unidos, mantendo ainda a pesquisa sobre a economia política dos Estados Unidos, e não é incomum que esses dois temas se cruzem. A questão agroalimentar, de maneira geral, de forma sistêmica, e o papel dos Estados Unidos, que é a principal potência mundial em tantos campos, inclusive no campo agroalimentar. Então é a partir daí que eu vou cercando minha análise e minha reflexão. Excelente. Você foi trazendo esse elemento nos Estados Unidos, já fui pensando em várias possibilidades de pesquisa e de como a questão do alimento em geral não é percebida enquanto um ponto, de fato, que chamaria a atenção dos Estados Unidos na sua relação de poder com outros países. Só que os Estados Unidos é um país produtor, um gigantesco produtor de produtos primários. Ele não é só esse lugar da tecnologia de ponta, das redes sociais, de tudo aquilo que a gente está vendo de 5G e tudo mais, que traz a atenção da China, mas é um país que exporta muito, é um país que tem uma produção também muito para dentro, que eu acho bem interessante, que talvez tenha a ver com essa ideia de soberania alimentar, que eu acho um tema, uma condição, uma definição muito interessante ser estudada também. Eu vou fazer o gancho, então, nisso que o senhor falou, e te perguntar justamente de que forma que essa condição alimentar, ligada à questão da fome, está ligada às relações internacionais. Ou seja, de que maneira isso também é uma relação de poder, como isso se manifesta nas relações entre os Estados. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, então, dessa discussão. Ter a capacidade de alimentar a sua própria população, a partir do seu próprio território, é um elemento de segurança desejável por qualquer país, qualquer governo que tenha o mínimo de juízo. Os antigos já diziam que você conseguir se alimentar da sua terra é um recurso de poder mínimo, para você não ser extorquido ou estrangulado a partir do exterior. O Alexander Hamilton, que escreveu o Relatório das Manufaturas, aquele documento decisivo para colocar os Estados Unidos no caminho da industrialização, ele escreve que tem que se industrializar, mas que, enquanto as matérias-primas puderem vir dos Estados Unidos, o melhor é o melhor dos mundos. Você não depende das decisões de produção e distribuição que venham do exterior. O Morgental, que todo mundo deve ler, passar por ele algum dia na política entre as nações, ele diz que o primeiro recurso de poder é a alimentação. Um realista, falando, o Raymond Aron também diz isso, que o Reino Unite, quando eles vão explorar a teoria da interdependência complexa, eles usam a questão agroalimentar para indicar o que é um país vulnerável, o que é um país sensível. O Josué de Castro, autor brasileiro, médico, geógrafo, intelectual daquele tipo multidisciplinar, ele enfatizava o quanto que a colonização imputa a fome sobre os outros países como uma forma de dominação social. E uma pesquisadora indiana, que eu tenho acompanhado bastante recentemente, a UTSA Paxnike, ela mostra a importância para os países desenvolvidos de fazerem os países em desenvolvimento periféricos comerem menos. Porque quanto menos a gente comer, mais comida vai estar no mercado internacional para exportação. Isso significa que o preço da alimentação nos países desenvolvidos vai diminuir e aí eles vão ter sociedades mais estáveis, mais bem alimentadas, com um gosto, apetite mais diversificado, etc. Então, desde as questões mais básicas de segurança, não ser estrangulado, sobreviver a um cerco, por exemplo, a Inglaterra para sobreviver ao cerco napoleônico não foi fácil. Quando os países estão sitiados em guerra, eles precisam dar um jeito de conseguir sobreviver. E na Inglaterra, que é um arquipélago, todo mundo sabe, o Reino Unido, melhor dizendo, eles tinham estudos dos anos 50 dizendo o quanto de comida adicional eles iam conseguir plantar em canteiro de estrada, no caso de eles serem sitiados. Então, eles têm isso devidamente planejado no caso de uma guerra gravíssima. Então, desse ponto de vista, os alimentos são importantes. Eles são importantes para manter a estabilidade social, então eles precisam ter um preço baixo para que as pessoas possam sentir uma sensação de normalidade e até de prazer no consumo dos alimentos. E os alimentos também podem ser um recurso de poder ativo no exterior. Se um país produz muito alimento, ele é capaz de utilizar a doação de alimentos como uma forma de fazer diplomacia, uma forma de ganhar simpatia, uma forma de fazer ajuda humanitária, de aliviar um país que está sofrendo um embargo internacional, como foi o caso da Rússia com a Venezuela há alguns anos atrás. Então, é isso. Os alimentos são um recurso de poder importantíssimo nas relações internacionais, embora exista uma ideia de que eles são menos importantes, são mais triviais, não são tão importantes que nem os armamentos. Claro, os armamentos definem muitas coisas, mas os alimentos não podem ser negligenciados nessa reflexão sobre o poder dos Estados. Tem uma fala do professor Eugênio Diniz, lá da PUC-Minas, quando eu fazia disciplina com ele, na graduação, que era... Ele perguntava sempre assim, o que é mais importante na guerra? Todo mundo falava, né? Armas, munição, poder, etc. E todo mundo errava, porque a resposta era muito simples. Comida. Ele sempre falava isso assim, as sílabas, comida, para deixar bem claro, né? Daquele jeito dele, divertido. E isso nunca saiu da minha cabeça. Até hoje eu falo da mesma forma que ele, lembro disso, de como que o alimento, ele é de fato... Bom, gente, ele é essencial, parece óbvio falar isso, mas, como você bem colocou, não é um elemento trivial, é um elemento básico de sobrevivência, né? E aí, fazendo já também um outro gancho para a questão do que a gente está enxergando agora, o preço dos alimentos é algo também importante, né? Onde que esses preços são negociados, por exemplo? Onde que... Quais são as bolsas de valores que determinam, por exemplo, preços futuros? De que forma que esse produto chega, né? De fato, à mesa das pessoas, de fato, transformado em alimento, não apenas a commodity anterior? Acho que essas questões todas fazem parte de por que a gente está falando hoje de uma crise alimentar, de uma possível grande crise alimentar, de um período de fome, de uma maior pressão, portanto, alimentar nos países. E já... Bom, imagino que uma hipótese que a gente já possa levantar é de que quem vai sofrer mais, claramente, são os países mais pobres, especialmente com, talvez, o aumento desses produtos, o valor desses produtos, essa pressão inflacionária, e, talvez, porque o acesso fique mais difícil, no sentido amplo. Então, eu fico questionando, mas por que exatamente a questão da Ucrânia gera, por que exatamente essa crise gerou uma pressão alimentar tão grande, enquanto nós percebemos que vários outros países, em geral, não têm essa capacidade, ou não tiveram tanto... uma participação tão grande em um período, uma marcação, né? Nesse aspecto da alimentação e da fome. Como que a gente pode conectar essas duas coisas, então? De quem controla, de quem produz, e a própria crise da Ucrânia hoje. Por que ela acelera esse processo de crise alimentar? Essa sua reflexão, assim, ela é importantíssima. E ela me dá a oportunidade de falar uma coisa e de compartilhar uma coisa com você, que eu acho que você compartilha comigo também, que é tentar pensar as relações internacionais a partir do nosso ângulo, a partir do Brasil. Então, há muita parte da mídia, dos grandes analistas, estão dizendo que está vindo aí uma crise global de fome. E isso não é uma crise global de fome. Porque, como você disse, a fome mesmo, aquela de roncar barriga, de deixar a pessoa em estado letárgico, de que joga as pessoas em comportamentos que elas não fariam normalmente, há exemplo das milhões de famílias brasileiras que estão enterradas no lixo buscando alguma coisa minimamente limpa para comer, né? Ninguém se imagina pegar o lixo de um prédio e buscar alguma coisa para comer, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de situação, nós vamos ver nos países pobres, nos países periféricos, nos países do sul global. Então, não é... No Ocidente, a gente dificilmente vai ver uma situação dessa. A gente vai ver uma situação dessa onde? No resto. Naquilo que não é o Ocidente. Então, a gente está vivendo hoje a maior alta de preços do índice da FAO na história. De 2020 para 2021, ele saltou mais de 20%. Não imagina o problema que isso é para as pessoas mais pobres. Então, quando o preço da comida sobe para as pessoas mais pobres, significa que, primeiro, elas vão pular uma refeição. Segundo, as mães vão deixar de comer para dar para os filhos comerem. Isso se a sociedade não for muito machista e as mulheres também tiveram que abrir mão de se alimentar para os homens comerem. Depois, eles vão começar a diminuir a qualidade da dieta deles. buscando os alimentos mais baratos, o que vai levar necessariamente a uma dieta mais monótona e provavelmente mais rica em açúcar e sal. Se essas pessoas sobreviverem, provavelmente elas vão desenvolver condições de saúde muito ruins. Condições cujo tratamento é muito caro. Então, cuidar de diabetes, doença cardíaca, doença renal. Ou seja, são gerações inteiras que vão ser tragadas nos países do sul sob essas condições de alimentação inadequada. E a gente dificilmente vai observar isso na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, Japão, Canadá e agora Coreia do Sul, que é mais ou menos o que a gente entende por Ocidente ou Norte Global. Ontem, eu li um relatório da União Europeia dizendo o seguinte, a crise da Ucrânia não é um problema imediato para nós, porque nós somos basicamente autossuficientes na alimentação básica, incluindo carnes e laticínios, embora os produtos do mar sejam um problema. Então, eles fecharam a casinha ali na política agrícola comum, desenvolveram a relativa autossuficiência alimentar deles desde que eles perderam as colônias, porque antes, quando eles tinham as colônias, o poder militar sustentava privilégios alimentares. Então, é isso. A crise, na minha visão, eu estou refletindo isso agora, posso ter errado, mas quando a gente diz que a crise é global, a gente está fazendo uma concessão no sentido de pensar que os países do Ocidente estão sofrendo iguais, a gente não estão, a gente está sofrendo muito, os países africanos estão sofrendo mais que todo mundo, então, eu não acho que essa é uma crise global, eu acho que a fome vai aumentar no mundo, mas daí é chamado de uma crise global, seja, por exemplo, a pandemia da Covid-19 ela é global, ela atingiu todos os continentes, rico, pobre, mesmo que não morreu muito, que não teve muita gente ser pelado, sofreu com o isolamento social, com o primeiro das cabeças produtivas, segunda guerra mundial é global, por quê? As principais potências estavam lá sofrendo e irradiando suas consequências, agora não, então, eu acho que a gente tem que chamar a crise pelo que ela parece mais ser, que é uma crise de fome na periferia do mundo, certo? E por que que o mundo na sua periferia, especialmente, passa fome e não passa no Ocidente? Aí você trouxe o termo chave, que é absolutamente fundamental, porque você falou preço, uma das principais engenharias que vem junto com a difusão do sistema internacional, a partir daquela península da Eurásia, que é a Europa e o resto do mundo, uma coisa que eles difundem junto com a ideia de soberania, um sistema interestatal reportado, que separa as pessoas por uma lealdade inventada, junto com o sistema interestatal e o capitalismo, vem o mecanismo do preço. E é muito incomum que as pessoas não considerem o preço como um árbitro legítimo de quem deve ficar com os recursos. Então, você não precisa mais entrar frequentemente em luta violenta para decidir quem vai ficar com os recursos essenciais. Essa luta já está arbitrada pelo preço. Você pode, você paga. Você não pode, você fica sem e aceita as consequências. A gente sabe que o sistema capitalista está baseado baseado na vulnerabilização artificial das pessoas. Toda pessoa é um ser do planeta Terra, você é um ser orgânico do planeta, você não pode viver fora do planeta, você só pode viver no planeta. Mas uma ideia política, ou seja, uma decisão amplamente compartilhada e amparada pelas instituições do Estado impede você de acessar a natureza para sobreviver. Então você consegue acessar a natureza para sobreviver através de um árbitro e esse árbitro é o preço. Quem vence a disputa em torno do preço não é quem precisa mais daquele recurso, é quem tem mais dinheiro. E como essa ideia foi amplamente disseminada pelo mundo e a gente percebe que ela tem as contestações dos diversos movimentos anticapitalistas, mas como ela é a ideia que prevalece no mundo ela serve de árbitro para separar as pessoas que não têm poder de compra das pessoas que têm. E as pessoas que têm poder de compra estão geralmente a salvo da fome, a não ser em caso de guerra física mesmo, na casa da Ucrânia e tal, mas elas estão a salvo da fome nesse sentido mais bruto do termo. Então é isso. Nós vivemos, o sistema internacional está calcado neste princípio, a disputa pelos recursos é arbitrada pelo poder de compra e isso é eticamente ruim, eu penso. O desenvolvimento de uma concepção mais humana seria quem precisa mais do recurso fica com o recurso, no caso dos alimentos. A gente viver um mundo sem ser sensacionalista, as pessoas acham que eu estou apelando, mas eu não estou, mas a gente vive num mundo em que a gente aceita uma grávida passar fome, muita fome, enquanto tem alimento sendo jogado fora e desperdiçado, isso é um mundo eticamente muito problemático. Eu concordo contigo, não vejo nada de sensacionalismo nisso. Eu acho que é muito simples determinar a questão de alimento, que é primordial a existência, enquanto algo que é definido em termos de oferta e demanda, para mim não faz sentido. Eu não vejo isso enquanto elemento que deve ser negociável, pura e simplesmente. Eu acho que a questão ética que é colocada nesse aspecto é dessa forma, eu concordo plenamente. Pessoal, aqui termina a primeira parte da nossa discussão sobre fome e alimentos em relações internacionais com o Tiago, mas a gente vai voltar em breve com a segunda parte. Fica atento que o próximo vídeo já é a parte 2 dessa conversa sensacional. Espero que vocês tenham gostado, se foi o caso, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!